Filho, vem Sobre o monte quero te encontrar Traz contigo o teu coração E me entrega o que te custar Sem medo eu vou Eu confiarei Nada me impedirá Eu sei quem tu és Jeovagiré E tudo proverás Eu vou subir o Moria No alto monte vou sacrificar Tudo que me custar Nada vai me separar Ali renovo eu terei Santificado eu serei Pois o poder está Deus sempre proverá Ali no Moria Eu sei Confio em ti Senhor Tu és a minha provisão Vejam Olhem o Cordeiro Deus sacrificou em meu lugar A provisão pra me salvar Vejam Vejam Olhem o Cordeiro Assentado Sobre o trono está E com poder Governará Vejam Vejam Olhem o Cordeiro Deus sacrificou em meu lugar A provisão pra me salvar Vejam 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 Olhem o Cordeiro Assentado Sobre o trono está E com poder Governará Eu vou subir o Moria No alto monte Vou sacrificar Tudo que me custar Eu entrego a ti Jesus Nada vai me separar Nada Além renovo eu terei Santificado eu serei Pois o poder está Deus sempre proverá Ali no Moria Ali no Moria Ângela 잖 E com poder o trono está Mas desejando eu serei Cai e mora